Vem cá. Uma família viu o sonho de uma vida pegar fogo literalmente. A casa onde a dona Maria, Ivone e a filha Tatiane moravam foi completamente destruída por um incêndio. As duas tinham comprado o imóvel há apenas quatro meses. Até o dinheiro das prestações, elas perderam nas chamas. Agora um detalhe, elas suspeitam que o incêndio foi criminoso e aí suspeitam também de quem poderia ter feito isso. A polícia está no caso e o Tiago Silva traz os detalhes. Deixa. Dona Maria Ivone vê a casa destruída e ainda não se conforma. Há quatro meses ela e a filha juntaram todas as economias e compraram esta casa em Colombo. Mas em poucos minutos, tudo foi destruído durante o incêndio. Já era tarde, né? Eu não conseguia dormir. Daí eu ia levantar, mas eu acabei falando, não, não vou, vou ficar deitado. Mas aí, na hora, eu só escutei aquele estouro, como ali aquela porta era de vidro, era de vidro. Aí só vi o clarão que incendiou tudo. Dona Ivone e a filha não acreditam em fatalidade. O incêndio, segundo elas, foi criminoso. No dia em que a casa pegou fogo, fugiram pulando a janela e por pouco não morreram. A gente subiu em cima do muro do vizinho e pulamos lá, daí pulamos lá na rua, com a ajuda dos outros vizinhos, que eu já tinha ligado para uma das vizinhas para ver ali na frente. Ela só viu que alguém correu, uma das vizinhas aí. Viu que alguém correu para baixo e os cachorros começaram a latir atrás. Tatiana é suspeita de um ex-namorado. E também porque ele já tinha passagem pela polícia por outros envolvimentos. Aí foi quando eu descobri e terminei com ele. Quando você descobriu, você falou, não, não quero isso para a minha vida. Isso, exatamente. Você tentou terminar de boa. Sim, terminei de boa. Mas ele não levou para esse lado. Não. Tatiana e a mãe receberam mensagens no telefone com tom ameaçador. Sinceramente, está me irritando isso, Maria, tá bom? Fala com a Tati e resolve isso, pelo amor de Deus. Se vir mais alguém vir atrás de mim, mais alguém me parar na roupa e me falar alguma coisa de Tatiana para querer vir falar de Tatiana para mim, eu não vou mandar mensagem mais, Maria, tá bom? Aí a gente vai resolver de outro jeito, beleza? Eu já falei que eu não quero nada mais com a tua filha, eu não quero mais nada, eu só quero seguir minha vida e quero ficar em paz. Só isso, só que eu quero. Tatiana hoje está comendo. Procurou a polícia e pediu providências. Até que o caso seja esclarecido, ninguém fica tranquilo por aqui. Eu acho que quem tem capacidade de queimar uma residência com duas pessoas dormindo, tem capacidade de fazer pior que isso. A polícia deve ouvir todos os envolvidos no caso e também vai intimar o suspeito a prestar esclarecimentos. A perícia é uma prova técnica, então precisa da perícia, embora a gente tenha quase certeza de que seria um crime criminoso, mas precisamos documentar isso. E essas outras imagens que falam de alguém correndo, verificando, estão verificando para confirmar a autoria. Se for comprovado, se foi criminoso e quem ateu o fogo, a responder criminalmente com certeza. Enquanto o caso segue sendo investigado pela polícia, a família pede ajuda para reconstruir o que o fogo destruiu. Não é justo uma pessoa demorar tantos anos para construir uma coisa que nem está paga. A gente está pagando, faz pouco tempo que eu comprei essa casa, estou pagando. O carro ela fez um financiamento, agora ela tem que pagar o financiamento, tem a faculdade que ela faz, né? Daí é complicado, daí você começa tudo do zero e até o dinheiro que tinha para pagar a parcela desse mês foi queimado, foi tudo para o fogo. Foi tudo muito rápido. Tudo muito rápido, e tipo, a gente nem lembrou do dinheiro, lembrou na hora, a gente só lembrou de sair para se salvar. A família com dificuldade agora tenta reconstruir tudo o que foi destruído. Só que aqui a polícia consiga prender quem fez isso. Entrar aqui e olhar tudo destruído é uma tristeza muito grande, né? Porque a gente sabe que foi um fruto do trabalho de anos, de trabalhos dia, noite. Foi anos construindo um sonho. Agora para para pensar, se coloca no lugar dessa família, quanto tempo, né? E quantos sonhos a gente tem na vida, e o principal deles, eu acho que é ter o nosso ninho, é ter o nosso canto, é ter o nosso lugar onde a gente pode sair do trabalho e sabe que vai ter cobertura, que vai ter segurança, que vai ter um lugar onde você encostar a cabeça no travesseiro e dormir. Pensa comigo aqui agora, essas duas mulheres, essa família perdeu o aconchego do lar. Não é só uma casa que a gente constrói, a gente constrói o lar da gente, o canto da gente. Já imaginou perder tudo isso? E ainda essa suspeita que recai sobre esse jovem. É triste. Vamos tentar ajudar essa família? Então é o seguinte, se você puder mandar a sua ajuda, tem os telefones que vão aparecer aí na tela, por favor, coloca o telefone na tela para mim, por gentileza, é o 98438069, 91227368. Vou pedir para manter esse telefone na tela, enquanto eu converso com a doutora Márcia, mas você pode mandar também para o nosso WhatsApp, que é o 999261598. 999261598 é o nosso WhatsApp, se você quiser ajudar essa família, até o dinheiro da casinha que estava ali, pronta, há quatro meses, foi queimado nesse incêndio. Quem sabe a gente consegue ajudar essa família. Doutora Márcia, que situação, hein? É gravíssimo, né? Porque, como você mesmo estava falando, é na casa da gente que a gente se sente seguro, né? E aí, quando essa confiança nessa segurança é quebrado, é muito grave, é muito difícil. Além do mais, a gente tem uma situação de incêndio, extremamente perigosa, se comprovado que ele é criminoso. E uma suspeita é gravíssima, né? Embora existam indícios, né? Mas, como bem o doutor Equilano falou, é necessário que a gente tenha essa prova documentada, né? Até para saber que tipo de objeto foi usado para o incêndio, isso tudo ajuda na investigação. Mas a gente não tem só incêndio, a gente tem duas tentativas de homicídio ou feminicídio. Porque, sabendo que existiam duas pessoas lá dentro e o fogo alastrou rapidamente, era muito provável que elas não só tivessem machucadas, mas também tivessem morrido. E como que a polícia comprova isso, doutora Márcia? Primeiro momento, a perícia é muito importante, a perícia do local, para que se identifique não só a essência desse incêndio criminoso, mas também o que, que tipo de objeto, ou que tipo de, se foi usado combustível, gasolina, ou o que, álcool, sei lá, né? As imagens do entorno que podem trazer essa pessoa correndo, que foi informada, e as testemunhas, além de outras coisas. Mas o objetivo primeiro é comprovar que houve um incêndio criminoso, e no segundo momento comprovar quem ou ateou esse fogo. Muito bem, doutora Márcia, a gente segue acompanhando esse caso, e aí se você se sentiu tocado, se quiser ajudar, se puder ajudar essa família, os telefones estão aí na tela, ou você pode...